Música Garibaldi Alves Filho, ministro da Previdência Social, divulgou o resultado do regime geral da Previdência Social do mês de fevereiro de 2012. Cumprimento a todos e a todas e vamos nesse instante, como acontece todos os meses, vamos dar conta do resultado do regime geral da Previdência Social no mês de fevereiro de 2012. Neste mês de fevereiro de 2012, a arrecadação líquida no setor urbano foi de R$ 18,4 bilhões, com crescimento real da arrecadação de 0,3% em relação a fevereiro de 2011. A despesa com benefícios previdenciários urbanos foi de R$ 18,5 bilhões, gerando uma necessidade de financiamento da ordem de R$ 97 milhões. No primeiro bimestre de 2012, em valores reais, a arrecadação foi de R$ 37,7 bilhões, com alta de 4,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Enquanto a despesa foi de R$ 36 bilhões, e, portanto, houve um superávit no setor urbano de cerca de R$ 1,7 bilhão no acumulado dos dois primeiros meses de 2012. Já no setor rural, no mês de fevereiro de 2012, foi registrada uma arrecadação de R$ 356 milhões, enquanto a despesa alcançou cerca de R$ 5,4 bilhões, resultando em uma necessidade de financiamento de cerca de R$ 5 bilhões. No acumulado no primeiro bimestre do ano, foi registrada uma arrecadação de R$ 745 milhões e uma despesa de cerca de R$ 10,6 bilhões, gerando uma necessidade de financiamento de R$ 9,8 bilhões. No resultado agregado, o urbano rural foi registrado, no mês de fevereiro, uma arrecadação de R$ 18,8 bilhões, com crescimento real de 0,3% em relação a fevereiro de 2011. Como a despesa com benefícios foi da ordem de R$ 23,9 bilhões, era bom algo, Henrique, a necessidade de financiamento ficou em R$ 5,1 bilhões. Agora, eu queria que vocês dessem uma atenção, como sempre estão dando, a essa conclusão. A piora do resultado do mês de fevereiro, em relação ao mês anterior, é, na realidade, um resultado distorcido, pois deve-se à redução da transferência de recursos da contribuição patronal do Simples Nacional, em função da pós-tergação do recolhimento do referido sistema de fevereiro para março. Em janeiro, foram repassados pelo Simples, para o Regime Geral da Previdência Social, cerca de R$ 2,1 bilhões. E, no mês de fevereiro, o repasse caiu para apenas cerca de R$ 132 milhões. Portanto, houve uma pós-tergação de arrecadação estimada em cerca de R$ 2 bilhões no mês de fevereiro, que irão ser repassados regularmente, com a normalidade, voltando ao correr em março. No acumulado do primeiro bimestre, a arrecadação líquida em valores reais somou cerca de R$ 38,5 bilhões, com alta de 4,3% em relação ao mesmo período de 2011, Enquanto a despesa foi de R$ 46,6 bilhões, gerando a necessidade de financiamento de cerca de R$ 8,2 bilhões. Nos 12 últimos meses, foi registrada uma arrecadação em valores nominais de R$ 249,4 bilhões e uma despesa de R$ 286,8 bilhões, gerando a necessidade de financiamento de cerca de R$ 37,4 bilhões. No setor urbano, há um superávit acumulado nos 12 últimos meses de cerca de R$ 20,2 bilhões. No mês de fevereiro de 2011, desculpe, 2012, o INSS pagou cerca de R$ 29,2 bilhões de benefícios, sendo R$ 25,3 bilhões previdenciários e R$ 3,9 bilhões assistenciais. O valor médio real dos benefícios da Previdência Social no primeiro trimestre de 2012 foi R$ 25,5 bilhões maior do que observado no mesmo período de 2005. Bem, agora nós nos colocamos aqui à disposição de vocês. Apesar dessa ponderação que o senhor fez, porque o INSS deixou de arrecadar em função da prorrogação do R$ 5,5 bilhões, esse R$ 5 bilhões é o pior resultado do recorde, é o pior resultado da série? É, o pior resultado da série em função dessa distorção. Se não fosse essa distorção, nós teríamos mantido o mesmo resultado do mês passado. Janeiro a fevereiro de 2012, se você está pior do que o de 2011, ok, mas tirando de 2011, seria o melhor desde 2004. Tá, e o senhor fevereiro? Em fevereiro eu tenho que dar uma olhada aqui na série, mas certamente não é o pior da série histórica também não. Deixa eu olhar aqui, ó. Teria que puxar em valores reais também. Esse dado depois a gente passa, mas certamente não é o pior da série histórica, tá? Nem em relação a fevereiro, e como eu falei no acumulado do primeiro bimestre, se você tirar 2011, é o melhor desde 2004. Olha, o déficit foi, sobretudo, provocado por essa distorção. Não há, da nossa parte, uma expectativa negativa que venhamos a ter déficit durante o ano, porque, na verdade, a economia, apesar de ter deixado de crescer, claro, o resultado do produto interno bruto não ter sido desejado, mas não há queda no emprego formal. Nós continuamos ouvindo os economistas, que eu não sou economista, ouvindo os economistas dizerem que nós ainda estamos vivendo uma fase de pleno emprego. Mas ainda está tendo crescimento do volume de emprego, mas já reduziu fortemente o ritmo desse crescimento. A gente já está vendo uma desaceleração na criação de vagas com carteira assinada. Isso já está impactando também a arrecadação da Previdência? A arrecadação da Previdência continua crescendo e continua crescendo num ritmo muito grande em termos reais. Mesmo se você pegar o acumulado do ano, quer dizer, teve um crescimento real da ordem de 4%. E, na verdade, esse número, eu diria, está subestimado em função dessa postergação do recolhimento do Simples. Certamente o valor, vamos dizer assim, real é maior do que 4%. Porque o que aconteceu em relação à questão do Simples, só tentando aqui também dar maiores detalhes, é que a gente tem um repasse normal que é esperado para esse ano de 2 bilhões por mês. A gente não teve o repasse, praticamente não teve repasse em fevereiro, mas provavelmente esse repasse... 2 bilhões. Provavelmente esse repasse deve vir dobrado em março. Então, isso vai, certamente, pesar muito. E aí, certamente, a gente vai passar de um patamar, esse patamar de 4% do crescimento real vai ficar ainda maior em março. Então, todos os dados da Previdência indicam que a arrecadação continua a crescer fortemente. Quando vocês falam dessa postergação do pagamento do Simples, dá para inferir que o que não entrou em fevereiro, vai, como vocês já falaram, vai entrar em março, e o que vai entrar em março, vai entrar em março. Então, o resultado de março vai ser melhor ainda do que o... Vai cobrir. Claro, vai cobrir. Vai cobrir. Vai cobrir, pelo menos, essa a nossa expectativa. Nós não temos por que duvidar disso, porque é matemático mesmo isso. A postergação se deu por questões de sistema. Então, deixar claro que foi uma questão de sistema, que eles estavam mudando de sistema e não ficou pronto em fevereiro. Então, não tem nenhum outro motivo, só uma questão puramente de sistema. E eu conversei com ele hoje e ele já falou que, realmente, a arrecadação do Simples em março veio, vamos dizer assim, praticamente dobrada. Então, as coisas vão se ajustar aí no mês de março. Em relação à previsão para o ano, a previsão para o ano que a gente está projetando aí, em termos nominais, deixar claro que é valores nominais, não dá para fazer a comparação em termos reais com 35, quase 35,5% de 2011, a gente está projetando algo em torno de 39 a 40 bilhões aí, no máximo 40 bilhões. Essa é a projeção nominal. Em termos de necessidade de financiamento em proporção do PIB, muito provavelmente você vai ficar num patamar muito similar ao de 2011, que foi de 0,9% do PIB. Nós estamos com cálculos, inclusive atuariais, dando conta de que, nos primeiros 30 anos, nós vamos ter uma redução desse déficit, que o ano passado já chegou a 60 bilhões de reais. A partir daí, nós podemos pensar num desafogo que poderá nos levar a uma eliminação desse déficit a partir de 40 anos. De acordo com simulações feitas pelo Ministério da Previdência, juntamente com o Ministério da Fazenda, nós teremos agora, com a implantação do FUNPRESP, um aumento de despesa nominal, que deverá, ao longo de 30 anos, esse aumento de despesa deverá zerar. E, a partir de então, se abrirá uma época em que, paulatinamente, se vai abatendo esse déficit, que hoje, só do servidor público civil, chega dos 60 bilhões que o ministro falou, o FUNPRESP vai atacar, vai atacar, no bom sentido, algo em torno de 36 bilhões de reais. Então, quando a gente projeta, no longo prazo, a valores do ano de 2011, se espera lá para o ano de 2060, então, a União ter algo em torno de 36 bilhões a valores do ano passado, livres, para que a União possa investir aonde achar prioritário, educação, saúde, etc. Agora, uma coisa que eu já falava na reunião passada, na audiência passada, esse aumento de despesa no curto prazo, isso é um aumento nominal, mas, na realidade, existe uma economia que não está contabilizada aqui, que é todas as análises econômicas convergem nessa direção, de dizer que a aprovação do FUNPRESP, apesar de seus efeitos serem no médio e no longo prazo, ele será um ingrediente fundamental para a taxa de queda de juros, a queda da taxa de juros. E, se ele, FUNPRESP, for responsável por uma queda de 0,25%, o que é uma projeção conservadora, essa queda da taxa de juros de 0,25% já é suficiente para superar o gasto adicional que teremos, e talvez com sobra. Então, podemos afirmar, sem medo de estar falando errado, de que, apesar de seus efeitos reais e mais duradouros serem no médio e longo prazo, com a sanção da lei, já no curto prazo teremos os seus efeitos benéficos, abrindo-se aí um círculo virtuoso da economia brasileira. Na hora que o Brasil vai ao mercado para financiar a sua dívida, isso está embutido toda a projeção das suas contas públicas. Então, eu só posso lançar um título, quer dizer, quando eu vou ao mercado lançar títulos, o mercado entende, ele projeta as contas públicas do Estado com absoluta competência. Então, na hora que o Brasil tem uma conta previdenciária deficitária, e tem, isso está embutido na taxa de juros. Na hora que se aprova uma lei e o mercado analisa, e parece também o mercado, não diverge de que esta aprovação, no médio e longo prazo, será um ingrediente valioso no equilíbrio das contas públicas, lógico que isso aí será abatido na taxa de juros futura. Com essa informação dele, fica provado que a equipe econômica vai ter maiores alegrias a curto prazo do que até nós aqui da Previdência. Mas o que é certo é o seguinte, o próximo passo não pode deixar de ser a sanção pela Presidenta da República, que terá o prazo de 15 dias a partir da chegada do projeto no Palácio do Planalto, no Gabinete da Presidenta. Então, nós poderemos ter, claro, espera-se a sanção de 90, pelo menos é essa a nossa expectativa, e vamos conversar com a Presidenta sobre isso, é que tenhamos uma expectativa de 98%, vamos dizer assim, de sanção do projeto, e apenas dois ou três vetos. Mas isso pode ser ampliado porque, claro, isso foi aprovado ontem, não houve aprovação de emendas, as emendas foram todas rejeitadas, e é por isso que eu estou falando nesse índice tão alto de sanção, mas, de qualquer maneira, nós temos que esperar o reexame da matéria. Porque nós temos no projeto uma situação que cria alguma dúvida entre as atribuições do próprio Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça, no que toca ao artigo 19. Nós temos aqui no artigo 19, no caso da Fundação, as propostas de aprovação do Estatuto de adesão de novos patrocinadores e de instituição de planos devem estar acompanhadas de manifestação favorável do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, mas essa aqui não é a redação final. Não, a redação final foi uma emenda de redação... Uma emenda de redação do próprio relator... Colocando o CN, o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal Federal, o Conselho Nacional... É, o Conselho Nacional de Justiça. É apenas esse aspecto. Mas isso tudo, todo esse processo, só será deflagrado após a sanção da presidenta. Por outro lado, isso que eu levantei, claro, é ainda uma possibilidade de veto, porque só quem veta... O veto é da presidenta da República, não é? Há quem aconselhe, e nós achamos isso plenamente factível, que venhamos a ter esse veto. Nós vamos fazer com que a presidenta... Fazer um apelo a ela no sentido claro. Ela, melhor do que ninguém, está imbuída disso, de que não devemos esperar aquele prazo de 180 dias, que até 180 dias, mas que possamos ter isso tudo resolvido muito antes. Porque a administração federal, ela tem, por parte do Ministério do Planejamento, uma política com relação aos recursos humanos, que é uma política que foi absorvida pelo Ministério do Planejamento. Então, é lá que se localizam todas as demandas visando a realização dos concursos. E há toda uma dinâmica nesse sentido. Agora, o que se impõe agora é que só se venha a ter contratação de novos servidores e posse de novos servidores sob um novo regime. Senão, seria, da nossa parte, uma contradição, eu diria até, exemplar. Não, eu acho que, coerentemente, nós devemos, claro, fazer com que essa nova sistemática, essa nova realidade criada, ela possa ser absorvida rapidamente, essa nova cultura, porque é uma mudança estrutural. Se você admite por necessidade da administração, poderíamos ter até necessidades emergenciais da administração, mas se você admite que elas venham a prevalecer sobre isso, nós vamos criar uma dubiedade que eu considero muito grave. você tenha que realmente fazer com que, claro, toda uma nova política possa emergir da nova previdência do serviço público. Porque o planejamento e a fazenda, e não foi só nesse projeto, não, mas em todos os projetos, há sempre uma discussão muito exaustiva da parte do Ministério interessado naquele projeto, com a fazenda e o planejamento que dão suporte econômico, financeiro, orçamentário. Então, nós estamos, para e passo, tratando dessa matéria desde da Câmara, e até mesmo antes da Câmara, já havia essa simbiose, que, na verdade, esse projeto foi enviado pelo presidente Lula em 2007. Mas, havia um projeto, o relator Zé Pimentel deu conta de que havia um projeto desde 1999. A entidade só estará criada quando o órgão regulamentador, autorizado por lei, autorizar o seu funcionamento. A partir de então, ele está criado. Então, o servidor que tomar posse, a partir da criação daquela pessoa jurídica, autorizada pela Previc, é que estará sujeito ao novo regime. Então, não é com a sanção, então? O fundo? Hein? Com a instituição do... Não é com a sanção. Nós tudo faremos para que esse tempo seja o mais curto possível, já que estamos tratando de algo estratégico e prioritário para o governo. O fundo passará a existir quando o órgão Previc autorizar a sua criação. Publicado no Diário Oficial, autorizando. Então, a partir daí, ele estará criado. A gente está esperando a sanção da presidenta para começar a trabalhar conjuntamente, Previdência, Planejamento, Fazenda e Casa Civil. Acreditamos que o prazo será o mais exíguo possível. Mas eu não sei ainda precisar, porque a visão da Previdência terá que ser somada com a visão desses outros quatro ministérios. Mas tudo será feito para a economia de tempo. Na verdade, nós estamos aguardando ainda a citação, na verdade, da ação civil pública. Nós ainda não a recebemos para ver quais são os termos e as condições que estão sendo postuladas pelo autor da ação. E, depois da citação, nós vamos trazer toda a avaliação que vamos fazer deste assunto ao ministro e levar ao governo para a gente fazer uma avaliação junto à AGU também, acerca da possibilidade dos argumentos que teríamos para fazer a defesa desta ação, ou se teríamos algum outro mecanismo capaz de fazer com que a gente pudesse resolver este assunto administrativamente. Nós ainda não conhecemos, então, o teor da ação. Por essa razão, não dá para ainda fazer uma avaliação concreta em termos do assunto. E, além disso, precisamos, qualquer decisão que a gente vá tomar depende, inicialmente, também de uma conversa com todo o governo. Qual é a recomendação, hoje, para as agências, para o segurado que procura a agência para saber se tem direito à revisão ou se pode pleitear a revisão? Na verdade, as agências, como sempre foi, todo e qualquer segurado da Previdência pode fazer o seu requerimento de qualquer tipo de revisão, não só com relação a essa matéria. Há, inclusive, um serviço disponível para o 135 onde ele faz um agendamento para pedir qualquer revisão. Mas essa é a gente não agendando a revisão. E o assunto... Não, mas ele vai pedir uma revisão. No 135, ele não pede para esta revisão. ele pede um agendamento de uma revisão e vai ser feito e sempre foi feito o agendamento para qualquer pedido de revisão. Não existe um agendamento para revisão A, B ou C. O agendamento é revisão de benefícios. As pessoas sempre tiveram acesso e direito a fazer esse pedido no 135 e podem continuar fazendo como sempre foi feito. No 135, a informação é que só está sempre feito o agendamento para revisão pelo perto. Não, qualquer revisão é feita pelo 135. Qualquer... Existe um serviço específico, agendamento de revisão. Este é o serviço que está disponível. Cada caso é analisado individualmente. Eu não posso falar em tese sobre a tese jurídica. Mas não está congelado o pagamento dessa... Não, nós estamos analisando os casos concretos. Dentro do caso concreto, vamos ver se ali há algum direito presente ou não. Não tenho como te dizer se as pessoas têm direito. Havendo direito, a gente reconhece em qualquer situação. Mas não posso te dizer quanto à tese do artigo 29.2, se as pessoas têm ou não têm direito. E aí é caso concreto. Até porque a maior parte das pessoas que reivindicam esse direito são pessoas que estão... Que não têm benefícios ativos, são benefícios inativos. E aí eu preciso fazer análise de caso a caso. Qualquer discussão sobre se possibilidade ou não de acordo depende da análise do pedido da ação civil pública e uma conversa com o governo. Antes disso, nenhuma posição. Olha, nós estamos dentro de uma política de entendimento com a área econômica do governo. Nós estamos aguardando que apenas isso, que havendo como há consequências de natureza econômica para a Previdência, que isso possa ser ressarcido imediatamente, automaticamente, para que nós não tenhamos solução de continuidade com relação à gestão previdenciária. Mas há da parte, da nossa parte, uma atitude de colaboração, claro, com essa política de desoneração. E está assegurado que o ressarcimento previdenciário? Está assegurado desde o primeiro instante quando se decidiu sobre os primeiros setores e agora teremos a continuidade. Você assistiu à reapresentação da divulgação do resultado do regime geral de Previdência Social do mês de fevereiro de 2012. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. e até a próxima. Música 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 de� Música 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 Tchau.